Boa tarde, meu nome. Prazer, sou o Gabriel. É um estudo comportamental de turistas utilizando redes sociais baseadas em localização. Essa é uma sequência com o estudo anterior, já, no qual a gente foi utilizado o Forte Square, com o Storm, estreia dados através de um crawler sobre check-ins de turistas do redor do mundo inteiro. E a gente multiplicou quem era o turista de qual desses lugares aqui e quem era a residente. E a gente comparou eles através da matriz, do gráfico de mobilidade que produz essa matriz aqui, né? Essa matriz de funções. Então o Forte Square tem um dado muito importante, que é a categoria do local que foi citado. Então a gente tem essas dez categorias aqui, e assim a gente consegue verificar o comportamento de cada grupo. Então cada grupo de três que a gente tinha dependendo do país onde eu vi, do país onde foi, a gente tinha uma matriz dentro dessa aqui. Essa aqui, por exemplo, era o campo que dizia quantas pessoas foram de um lugar de viagem para um lugar de alimentação. Isso aqui nos dá um espaço cien-dimensional, né? Porque são dez dimensões por dez dimensões, e a gente usou para criar esse dano-grama. Aqui a gente consegue comparar turistas de vários países diferentes visitando vários países diferentes. Então, por exemplo, aqui da área da Ásia, lá são todos os residentes, né? A gente conseguia entender principalmente que os residentes estavam muito separados dos turistas que iam para outros países. Mas também que existem alguns comportamentos muito específicos, por exemplo, todo mundo que visitava, a gente foi totalmente separado dos turistas e outras localidades. E a gente tem que entender por que isso acontece e tentar verificar isso também. A gente conseguiu visualizar isso fazendo a posterização, né? Mas a gente queria tirar a prova e a gente criou algumas métricas para tentar entender como é que essa adaptação comportamental acontece. Como é que o comportamento da pessoa que está indo do Brasil para o Japão, por exemplo, muda completamente, muda drasticamente, e a comportamento da pessoa que vai do Japão para qualquer outro lugar, e a gente mantém basicamente os lugares que a gente estava em casa. Então, a gente criou quatro grupos. Um de turistas, um de visitantes, turistas seriam os que estão saindo do país, os visitantes são os que estão saindo do país, e a gente comparou eles com o grupo da origem, e com o grupo do lugar que eles foram em situação. A gente chamou os turistas de ter visitantes de O, o destino deles de O, o destino deles de D e a origem de O, e a gente comparou os quatro tipos de comparações. Então, é o primeiro que vocês podem ver os turistas comparados com a origem deles, em verde, por exemplo, os eventos comparados com o destino dos conflitos de Águia. Então, aqui a gente consegue ver alguns fatos muito interessantes, por exemplo, no Brasil, os grupos vermelho e azul aqui, eles estão muito distantes, se for vermelho e amarelo, eles estão muito mais distantes do lugar onde eles estão comparados. Então, isso mostra que os turistas que saem daqui, eles são muito distantes, porque eles eram quando eles estavam aqui no Brasil. Então, isso mostra que ele absorve um pouco mais a cultura de onde ele foi. O Japão já é exatamente o contrário, o vermelho está aqui embaixo, azul está aqui embaixo também. O que mostra que quando ele sai do país dele, ele mantém bastante do comportamento que ele tinha em casa. Então, esses diversos biométricos aqui, o Pecker vai ser mostrado depois, mas a gente pode passar. Além disso, a gente quer tentar fazer um sistema de recomendação para entender quais são os fatores específicos entre as features analisadas, entre aquelas dez categorias da matriz, e também conhecendo mais esse tipo de comportamento. Por que a Ásia é tão diferente? Por que o Brasil não mantém o comportamento? E aí a gente fez uma análise de componente principal, que mostrou para cada componente aqui, a gente fez esses três componentes, qual a variabilidade explicada no dataset, qual a variabilidade explicada nesse espaço centimensional. E aí a gente já criou uma descrição de parede, onde aproximadamente 20% dos componentes calculados explicam 80% da variabilidade. Isso pode ser utilizado para criar um sistema de recomendação, utilizando o Machine Learning. Ele pode ser aplicado também para entender quais as componentes originais, quais as features originais, por exemplo, de mobilidade ou de alimentação, que influenciam cada um dos comportamentos que a gente percebe. É isso. Aplausos 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 Aplausos